Poupa de frutas Rio Grande, saúde e sabor todos os dias. Nessa época do ano, muitos casais, famílias, jovens, adolescentes, pessoas sozinhas aí, procuram pousadas e hotéis aí pra curtir férias, miniférias, ou então só tirar um tempinho aí de conforto e tranquilidade, né? Só que nessa compra aí de pacote, muitos bandidos estão aproveitando pra aplicar golpes financeiros através da criação, gente, de perfis falsos aí de pousadas e hotéis em Instagram. Gente, eu acho isso uma falta de respeito, porque tem tanta gente que passa tanto tempo juntando aquele dinheirinho, fazendo esforço, sabe, pra poder viajar. Dá vontade de... Pelo amor de Deus, e isso tá acontecendo com tanta frequência, né, doutora Adriana? Demais, muito mesmo. A tecnologia informática veio pra facilitar a vida das pessoas, pra dinamizar o nosso corre-corre, mas infelizmente, no meio dessa tendência que a gente tem a apressar as coisas, a torná-las mais fáceis, a internet acabou sendo um meio de golpistas se dar bem. Mas, Stefânia, eu sei que muitos se aproveitam, às vezes, da ingenuidade da pessoa, do desconhecimento das pessoas, pra, infelizmente, cometer esse tipo de golpe. Mas, eu também tenho um alerta a fazer as pessoas em si. Stefânia, diversas vezes a gente já esteve aqui falando de golpes, falando de boletos falsos, falando de promoções que são tão, tão promoção que você tem que desconfiar, gente, tá? Não existe, ninguém está dando por dar, certo? E uma coisa, você vê uma pousada dessa, você abre o Instagram, porque hoje em dia as redes sociais também vendem, né? Doutora, o que eu acho mais incrível é que eles, eles têm o trabalho inteiro de fazer um Instagram. Sim, Stefânia, vagabunda desocupada. Mulher, pelo amor de Deus, como é que pode isso? Exatamente, é lógico que eles vão fazer a coisa mais aproximada da realidade possível. Então, ele atrai a vítima pelas imagens, pela promoção. A pessoa vai olhar e dizer assim, Ana, de verdade, olha aqui as fotos. Mas aí, tem um detalhe, você está vendo essa promoção, você abriu aquele site. Faça o seguinte, veja quantas pessoas acompanham aquele site, né? Porque normalmente os sites, os sites ou essas páginas aí, gente, que eu não sou nenhuma doutora de internet, não. Então, eu não sei bem as expressões. Mas, enfim, essas páginas que você vê, esses postos que você vê, acompanhe, veja quantos seguidores tem. Liga para o telefone fixo daquela empresa, tá, pessoal? Não se passa informações diretamente, porque você abriu ali o Instagram daquela pousada, daquele hotel. Eu vi casos de pessoas que perderam 4.600, 2.400 reais, pagando por umas férias que não vai existir. Por quê? Porque pagaram indevidamente a um golpista. Enquanto que as empresas que são vítimas, né? As empresas também são vítimas. Mas nós, enquanto consumidores, é dever nosso averiguar essas situações. É dever nosso entrar em contato. Por que que antigamente a gente ligava para os telefone fixos e hoje a gente não quer mais ligar? Hoje em dia o povo não quer mais ligar. Doutor, ó, bom, gente, antes de começar aqui a onda de perguntas, você pode já mandar mensagem, tá, pelo 9411-7777. Nossa linha interativa está aberta, esperando pela sua pergunta. E já vem aquele questionamento. Fiz todo esse plano, fiz todo o pacote, tô com as malas prontas, chego no local, nada de reserva. E aí, quem é que vai pagar por isso? Infelizmente, Stefânia, a pessoa vai ficar no prejuízo. Por quê? Olha, quando se trata de dinheiro, e eu disse que ia botar uma nota de 100 reais no meu bolso para chegar aqui e apresentar. Por quê? Muitas vezes as pessoas, elas, na hora que vem promoção, na hora que vem a facilidade, elas correm. Lógico que nós estamos falando de uma situação um pouco diferente, que é a situação de uma pessoa que foi lá, viu na internet, achou que era verdadeiro, passou seu cartão de crédito, né, fez uma transferência, um pix, enfim. Enfim, transferiu aquele dinheiro e quando chega lá, a pousada de fato não é a pousada verdadeira, não é o hotel verdadeiro. Infelizmente, infelizmente, a própria empresa não é responsável em te ressarcer esse prejuízo, né. Faltou, no caso, para você a devida cautela de examinar, ligar para aquela pousada, ligar para aquele hotel, verificar se é isso mesmo, se está de fato acontecendo essa promoção. É tão frequente as pessoas caírem em golpes simplesmente porque são atraídas pela facilidade. Não estou dizendo que é o caso específico, porque muitas pessoas, de boa fé, acham que aquele é o valor do pacote e tudo mais. Mas já que você vai colocar dinheiro, já que você vai levar a família, não custa nada se precaver, não custa nada verificar, entre em contato. Se a empresa existe há muito tempo, liga para a empresa, confirma com a empresa. Se é algo novo, vai lá no site de busca, reclame aqui, veja se existem reclamações, gente. É um site que todas as vezes que você receber um link, uma promoção muito interessante, muito atraente, vai lá no site reclameaqui.com.br, coloque o nome dessa empresa e veja se há reclamações contra ela. Mas, doutora Adriana, eu quero mandar um abraço, vem aqui para o meu amigo Marcelo, que está acompanhando a gente, acabou de me mandar uma foto, ele está perguntando. Vai lá, vai fazer a viagem, chegou, não tem hotel, e aí? E aí, Marcelo, é dar para trás. Mas, como assim, doutora Adriana, não pode? O hotel não vai poder fazer nada? O que é que o hotel? O hotel também foi vítima. A página do hotel, o hotel foi vítima, a não ser que. Se a pessoa não tiver mais dinheiro, doutora Adriana. Pois é, né, é complicado. Porque geralmente não tem, já vem pagando aquele pacote de hospedagem. Porque geralmente, gente, para quem viaja, uma das coisas mais complicadas é o... A hospedagem. A hospedagem. Isso, é a hospedagem. Pois é, meus amados, mas aí eu vou enfatizar mais uma vez. Você vai, preparou, se planejou, vai investir dinheiro, analisa, tá? Não vai de cara, compra o primeiro. Aí você diz assim, como a Stefania acabou de dizer, ah, doutora, eu cheguei lá e não é o hotel de verdade. O hotel foi vítima deste... O hotel também foi vítima deste golpe, né? Para onde que foi esse dinheiro, a gente não sabe, foi para o bolso do golpista. O que é isso? Mas o hotel, ele não é responsável. A não ser que você consiga provar que de dentro do hotel houve alguém, dentro daquela organização, houve alguém lá dentro que fez essa página falsa. Gente, mas isso para provar é muito difícil, gente. Como que eu vou provar, né? Agora, existem situações, eu me lembrei de um caso que justamente está na justiça, né? Me lembrei deste caso. A pessoa colocar na justiça não quer dizer que vai ter... Que vai ter êxito. Êxito, né? É, não, não, não necessariamente. Porque, pessoal... Uma pena. É uma pena. É lamentável. Por isso que eu insisto. Por isso que a Polícia Federal, por isso que a Polícia Civil está sempre orientando as pessoas. Você vai comprar, você vai adquirir alguma coisa via internet. Pessoal, não custa nada. Deixa de pressa, deixa de agonia. Vai lá, verifica se aquilo é verdadeiro, tá? Não custa nada verificar para que você não caia numa frustração de perder o teu dinheiro e não ter quem te ressarcir. Pois é, vai perder as férias, vai ficar frustrado, não vai ter um retorno imediato e se tiver o retorno, né, doutora Adelio? Aí é complicado, gente, ter esse retorno, viu? Pois é, e o hotel realmente, como a doutora falou, também caiu numa fraude junto com você. É, o hotel foi vítima porque foi usado, usaram a imagem do hotel e aí a pessoa não tem, o proprietário do hotel, ele não tem a responsabilidade de ressarcir por algo cometido por terceiro e não por ele próprio, entendeu? Agora, se você adquirir um pacote por tal preço, chega lá, a própria empresa, esse hotel, essa pousada diz, olha, aquele pacote que você adquiriu pela internet, ele foi aquele valor, mas aqui você vai ter que fazer uma complementação. Aí sim, é outra história. Aí sim, o hotel tem que se responsabilizar por aquilo que ele expôs, por aquilo que ele deu publicidade. Então, ele tem que arcar com a publicidade que ele colocou na mídia, tá? Mas, se a empresa, pousada, o hotel não tiver nada a ver com o fraudador, aí infelizmente o prejuízo é todo seu. Gente, tá aí, casos e casos que acontecem na vida real das pessoas, né? É vida real, né doutora, infelizmente. É verdade, isso acontece não só nessas situações de passeio de viagem, mas acontece também com boleto falso, acontece com promoção falsa, acontece com ligações falsas, com propostas falsas. Então, pessoal, como a gente diz, a pressa do dia a dia nos impede de fazer essas verificações. E por causa desta pressa de fazer essas verificações, a gente acaba caindo no golpe, tá? Então, todo cuidado é pouco. É verdade, viu, gente? Bom, esse foi o nosso tema de hoje, gente, sugerido por você aí de casa, tá? Nosso telespectador. Lembrando que você aí pode estar sempre sugerindo, falando com a doutora Adriana, coloca o Instagram da doutora Adriana. Você pode mandar diretamente pra doutora Adriana, pode enviar também pelo Instagram aqui do nosso programa, arroba pgm, revista.mn, tá? É, alguém caiu aí no golpe, quis que a gente falasse, infelizmente, meu amigo, minha amiga, você vai ter que... Arcar com o seu próprio prejuízo, infelizmente. Arcar com o seu próprio prejuízo, né? A minha cara de felicidade que a filha passou na UAB. Uhul! Parabéns! Ah, falando nisso, eu quero parabenizar...